Picos agora passa a contar com uma nova unidade de pronto atendimento 24 horas. A ideia é reforçar os atendimentos de urgência e emergência na região. Vamos acompanhar agora na reportagem do nosso correspondente Danilo Eliezer. Com o objetivo de aprimorar os atendimentos de saúde de Picos e região, o governo do Piauí, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, inaugurou a nova sede da unidade de pronto atendimento do município. Com um investimento de mais de 3 milhões de reais, a obra agora conta com um novo espaço que deve beneficiar a população. Olha, eu chamo de Hospital de Urgência de Picos, é o HUT de Picos. É uma estrutura de grande porte para atender urgência e emergência e, de quebra, melhorar o funcionamento do Hospital Justino Luz, porque você passa a dividir o fluxo dos pacientes. A inauguração da nova UPA de Picos representa um avanço na saúde de Picos e toda a macro-região. Com a entrega dessa obra, está sendo concretizada um grande projeto para o município que visa criar um grande complexo hospitalar, onde haverá a UPA, que é essa que está sendo inaugurada hoje aqui no município. O Hospital Regional Justino Luz passará a ser um centro materno infantil e, em junho, está prevista a inauguração do novo Hospital Regional aqui do município. Para a diretora do Hospital Regional de Picos, a obra deve melhorar a qualidade dos atendimentos ofertados em todas as unidades de saúde da macro-região. A nossa rotatividade hoje no hospital é em torno de 250 a 300 atendimentos por dia na urgência e emergência. Então, abrir esse serviço vai fazer com que a gente consiga melhorar essa qualidade, poder dimensionar melhor esse serviço e fazer também melhorar a qualidade hoje no Hospital Regional Justino Luz, porque aí a gente consegue ficar com a porta fechada para essa urgência do adulto e a gente consegue melhorar lá os espaços, bem como também todo o atendimento que a gente tem hoje no Justino. Para o funcionamento da UPA, que ficará localizada no antigo prédio do CIEM, a unidade passou por reforma geral, com substituição da cobertura, piso, revestimentos, instalações e urbanização geral. Agora, o espaço oferece uma ampla estrutura que funcionará 24 horas por dia nas áreas de urgência e emergência. Todo paciente clínico de trauma e necessidade de atendimento médico de urgência poderá estar procurando o serviço da UPA, que nós estaremos atendendo a partir de amanhã, sábado, dia 20 às 7 da manhã. Então, parabéns aí a toda a população de Picos e região. Sábado, parabéns aí.